É o seguinte, de alguma forma o resultado de empate contra o São Caetano chegou a tirar um pouco o ímpeto de vocês? Porque há muito comentário que vocês ficaram assim de baixo astral porque não confirmaram a classificação para a Série A. Chegou a tirar realmente o ímpeto de vocês? Eu acho que não. A gente está trabalhando do mesmo jeito que a gente trabalha desde o início do campeonato. É porque o empate contra o São Caetano que vai desmotivar nós. Isso a gente tem que procurar fazer o melhor possível agora. Já que agora matematicamente mais um ponto já está classificado. Então é continuar a alegria que está tendo no dia a dia, no trabalho que o professor vem passando. E ninguém baixou a cabeça aqui, já que o objetivo não está conseguido ainda. Então vamos procurar fazer o melhor durante essa semana para no momento de vir contra o bom esporte fazer um bom resultado. Você que já participou de um acesso do Náutico, Qual o recado que você mandaria para os próprios torcedores do Náutico? Aqueles que ainda desconfiam de alguma coisa? Acho que é a tranquilidade, né? Tranquilidade de sempre. E está tendo um dia da competição. E acho que o apoio que é fundamental para os torcedores. Então acho que diante do jogo contra o Boa Esporte Vamos ver uma equipe bastante diferente da equipe do São Caetano Porque acho que depois que a gente ficou com a mais Não conseguimos jogar o bastante Mas contra o Boa vai ser um jogo muito pegado lá Principalmente em busca do nosso acesso lá em Varginha. O companheiro lembrou que você já participou de um acesso E o Náutico está chegando lá Está no caminho certo ali? É isso que vocês estão fazendo? Com certeza, né? Acho que só depende de nós Não depende de ninguém E sim, a gente tem que mostrar isso dentro de campo Fazer um excelente jogo dentro da equipe do Boa Esporte Um jogo bastante difícil Dependendo do horário de lá Não conheço muito bem aquele lado de Varginha Não fui jogar quando estava lá no Cruzeiro Mas pelas coisas que me passaram É um campo meio duro Então o importante é que a gente vá lá Em busca de conquistar o acesso em cima do Boa Esporte Sabemos que é um grupo Agora se o Gideon não tomar um gol Vocês chegam a Série A Vale o toque também para ele, né? É verdade Isso aí é a cobrança de todo mundo Onde que cobra de Gideon Até o atacante lá, o Kiesa, o Rogério Até o que está no banco Até o que estão treinando no dia a dia aqui A cobrança é a mesma Então a gente não pode estar relaxado Porque isso aí depende de nós Para a classificação Então vai ser fundamental isso O próprio dedo de campo Ô Eli, tem um frio na barriga Ver os concorrentes vencerem E aquela possibilidade do Nauta de fechar E não ter acontecido na semana Fica aquela angústia assim Ou algum mínimo do temor Não, não tem frio nenhum Se você pega aí E se a nossa equipe Ganhasse o jogo contra o Socaretano Nós estaríamos ficando Porque ele vai ter frio Porque acho que de quatro jogos São 12 pontos disputados Conseguimos 10 Então não tem negócio de tremer É sim fazer isso para dentro de campo E fazer o nosso objetivo Ô Eli, em relação a defesas O Nautico já entra em campo na Série A Porque 0x0 é que começa o jogo E são as duas defesas menos vazadas do campeonato A do Nautico e a do Boa 37 gols cada É verdade Dá para relevar o jogo aqui Nossa equipe fez uma boa vitória Diante da equipe do Boa Esporte Mas não querendo desprezar a equipe deles em si Sabemos que é um jogo bastante difícil Diante da equipe do Boa Esporte Onde que com certeza os torcedores lá vão comparecer Pelo momento que a equipe deles está Que a chance ainda é de classificar Isso aí vai depender dos outros resultados Não só depende deles e sim dos outros também Mas é isso aí A gente vai ter que trabalhar no dia a dia aqui E não relaxar para que a gente consiga o nosso objetivo O foco é geral, né? Me parece que com toda essa conversa Todas as respostas que você usou O foco é muito grande Ainda mais sabendo que falta um ponto Então é um tudo ou nada É verdade A gente cobrou só depois do jogo lá do São Caetano Viemos conversando e tudinho Onde que erramos Onde que poderíamos fazer o gol Para dar a classificação Mas já que não aconteceu Vamos procurar agora fazer o próximo jogo Onde tiver que o Boa Esporte